Foi realizado no Teatro Jorge Andrade o segundo dia da 20ª Semana Odontológica do Unifeb e o 4º Simpósio da Pós-Graduação em Odontologia, promovidos pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos. O evento reuniu estudantes e profissionais da área. A programação para esta semana conta com palestras, cursos práticos e celebração ao dia do Cirurgião Dentista. O coordenador desta semana destacou alguns temas diferenciados que serão abordados. Faz parte, sim, não da grade curricular, mas do cronograma da instituição. Então, todos os anos, esse ano nós já estamos na 29ª Semana Odontológica e no 4º Simpósio da Pós-Graduação em Ciências Odontológicas. Então, todos os anos, nós convidamos professores de renome nacional e internacional para que venham a Barretos, para que a gente possa fazer a atualização do nosso corpo de professores, corpo de alunos e também de alunos ligados à pós-graduação e os profissionais da cidade. E para falar sobre Odontologia Legal, os desafios da identificação humana, em acidentes aéreos, terrestres e marítimos, foi convidado para ministrar uma palestra, Ronan Ferreira da Silva. A Odontologia Legal, ela é uma área das ciências forenses que tem grande possibilidade de identificar vítimas em casos de desastre de massa, em algumas circunstâncias de crime onde o corpo se encontra com a sua estrutura comprometida. Então, corpos carbonizados, corpos em avançado estágio de decomposição e os esqueletos, a gente tem a possibilidade, às vezes, de associar as informações biológicas e odontológicas daquele corpo com uma pessoa que esteja desaparecida. A primeira tenente dentista do Exército Brasileiro falou sobre o seu dia a dia no Exército. Eles têm muito respeito, a parte de disciplina e hierarquia no Exército é muito forte, mas eu participei de um treinamento antes de entrar, porque eu sou dentista, atuo atendendo os profissionais, os militares e a família dos militares. E eu fiz um treinamento de 45 dias em São Paulo para aprender a marchar, aprender a atirar. Eu tenho provas físicas três vezes por ano, prova de tiro uma vez por ano, além do meu próprio atendimento clínico-odontológico. As 300 pessoas que fizeram a inscrição receberão os certificados. E nesta quarta-feira, o tema abordado será o conhecimento na prática odontológica.